Tem gente que só vem hoje aqui, só diz assim ó, Deus eu quero, Deus me dá, Deus me abençoa, olha pra cá, e você? O que é que você tem dado pra Deus? O que é que você tem feito pra Deus? Deus te chamou pra orar e às vezes nem isso você faz, Deus te chamou pra você jejuar um dia pela tua família, mas não, é melhor eu pedir pra alguém orar porque é mais fácil, pra alguém jejuar porque é mais fácil, mas Deus quer ter intimidade, é com você!